Gente começando mais um vídeo de Assassin's Creed 4 Black Flag O homem que chamam de sábio Ele te chamou de Edward? Ah, esse é o merchan que me enviou aqui Por causa dele eu lhe dei um nome falsa Ah, bem feito Nós vamos nos acompanhar mais tarde Um monte vamos fazer aqui Aqui ele é Um homem que ambos templários e assassinos Há procurado por uma década Eu já disse que seu nome é Roberts Isto é assim? Você reconhece isso, eu acho Dizem os contos O sangue do sangue O sangue é necessário para entrar no observador Nós temos a clave Agora, nós precisamos apenas a localidade Talvez Mr. Roberts Ou seja, para provar Transferá-lo para minha residência Estas são 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 Um Eu... eu não estava, não. Tô muitas... complicações ao longo do caminho. A pena. Mas os mapas que você deu com a blood vial, você vai ver que o jogo está terminado. Fine. Essa é a ideia. Eu não gosto dessa route, Torres. Nós estamos expostos. Algo está errado. Ficou perto, Grandmaster. Eu sinto isso, também. Não deixe eles se derrubar os seus dedos, a qualquer custo. Eles estão criando! Acaba contra as suspens. Acaba contra as suspens. Est nutzen. Acaba contra as suspens. Agora, ambos afogados irá. O que é isso? Poxa, estou vacilando. Ah, cadê eles? Cadê eles? Oh, vacilei, gente. Certo? Assassins! Above! They're on the rooftops! Seen fear as ships. Watch the streets and alleys. They could be anywhere. O que? O que é isso? Espera vidinha Droga Por que ele está correndo aqui? Vou me agarrar Ah meu deus, acho que estou morrendo gente Oh meu deus Ah está ali, objetivos opcionais No vídeo passado eu mencionei que não disse, mas está ali porque eu não tinha observado Não me enganjo... estou aqui não percebo Não me enganjo, não conseguiu Não me enganjo Watch the slip and allies It could be anywhere Boa! 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 E aí, conseguiu. E aí, a aí, a aí... Stop him! You're a nimble one. I'll give you that. I'm sabia. Vámonos e faça isso facilmente nos dois, irmãos! Stop or I'll kneecap you Oh my god Oh my god, fast, fast, damn Damn, I tried, guys Damn, right, guys Damn You're a nimble one, I'll give you that Hang back and make this easy on both of us, mate Stop or I'll kneecap you I'll kneecap you Oh Oh Ooh Oh 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 Ah não, de novo, vacilada gente, vai 40 metros Beleza, consegui Bem-vindo, lapdog Quiet, vamos ver ele para a prisão, Grandmaster Double the watch Bem, eu vou ficar bagulado, o que um dia que nós tivemos, gents Vamos ver, você está em todos os lados de nossos inimigos Nós devemos ser mais cautelos Eu gostaria que eu pudesse ver o drama feito Mas eu devo me encerrar de esses tempos e ir para England Por favor, capitão, speed e fortune para você With luck, I'll return myself a governor And with my idiot king's blessing, no less Adios As for you, Mr. Waupo I consider this the first payment in a long-term investment Gracias Obliged I would like you to be present for the interrogation tomorrow Call around noon Pensa Missão concluída Gente, obrigado por assistir Espero que você comente, que você goste E até o próximo vídeo O próximo vídeo O próximo vídeo E o próximo vídeo O próximo vídeo active medial e o e agora